Fala galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou a Priscila Eu sou o Marcel Estamos aqui nesta tarde de sábado na Praia Grande, em Ubatuba É, hoje é sabadão, né? Dia 7 de maio Agora são 4 horas da tarde e não tá calor aqui em Ubatuba não, viu? É, sensação térmica aqui de 22 graus Hoje não saiu sol aqui em Ubatuba É, o tempo tá assim, acinzentado desde manhãzinha Já deu uma chuvinha aqui, tá uns chuviscos E agora parece que já tá começando de novo É, tá começando uma garoinha bem fininha Bem fininha, então Uma previsão do tempo foi dita aí E acertaram dessa vez Final de semana chuvoso aqui em Ubatuba E com quedas de temperatura Tá, um ventinho aqui Ontem à noite fez frio Fez frio ontem à noite aqui Agora também não tá calor não Tá até um ventinho puxado mais pra frio É, quinta-feira também na parte da manhã Deu um bom pé de vento aqui em Ubatuba Na parte da manhã É, e aí agora tá esfriando, hein pessoal Vamos dar aquele giro 360 Pra vocês verem como é que tá a Praia Grande Agora a alta temporada já acabou Já estamos na baixa temporada E olha pra vocês já com a contribuição do tempo, né Que está chuvoso, mais puxado pro frio Praia Grande tá tranquila Tá bem tranquila hoje Vamos fazer o 360 aqui pra vocês verem 4 horas Agora são 4 e 2 da tarde Neste sabadão 7 de maio Olha, já estamos em maio já, hein É, quase o meio do ano, hein Passa rápido demais, né Ó, o pessoal dos trailers já estão indo embora Muito pouco movimento, né Hoje Ubatuba chuvosa, como a gente disse A gente tá em frente, ó Entre o ponto chique Entre o quiosque ponto chique E o patropia aqui Ó, mas é aquilo, né Praia Grande, por mais que tá esse tempinho aqui, ó Ainda tem gente, sim Tinha um pouco mais de fluxo de pessoas aqui Na parte da manhã Até um pouco Poucas horas atrás, né O pessoal não deixa de prestigiar a Praia Grande Nem com chuva, né É, a Praia Grande, como a gente sempre fala, né É uma praia que ela nunca fica deserta, né, gente Sempre vai ter alguém aqui, né E aí convidamos aí Para os que não gostam de muito movimento Apesar de tá um pouquinho frio agora Mas é uma excelente época pra vir E apreciar aqui a Praia Grande, né Ó, tem muitos surfistas na água aqui da Praia Grande Começando aquela garoa fininha aqui, ó Aí só pega, ó Um zoom aqui pra vocês verem Alguns surfistas Já, né Aproveitando que não tá com ondas grandes hoje não, viu Os surfistas se aventurando nas águas geladinhas Não tá dando pra pegar direito na imagem lá No fundo tem um ali pegando umas ondas Só que já Não sei se dá pra vocês verem aí Olha lá Eu agora, daqui pouco tempo A gente vai começar a já aprender a surfar, viu Vamos fazer uns vídeos nossos surfando aí Vocês vão ver só Estombinho básico aí Pra darem bastante risada com a gente Tomando uns caldinhos, né É, gente Gente, a água tá gelada, viu As águas de Ubatuba estão bem geladinhas Por conta também que não sai sol, né Então tá bem gelada E previsão é chuva Não sei se você está aqui em Ubatuba Ou está pensando em vir ainda nesse sabadão pra cá Previsão é chuva Chuva, queda de temperatura como já está Ocorreu Já está ocorrendo aqui no litoral, né Então só aqui em Ubatuba Como o litoral norte inteiro está assim Ubatuba, ela faz divisa Pra quem não sabe Ubatuba faz divisa com Caraguatatuba Faz divisa também com Taubaté Também faz divisa com o estado do Rio de Janeiro A cidade de Paraty Olha que maravilha Eu vou chegar mais próximo da água lá Vou deixar vocês escutarem um pouco o som O barulhinho, aquele tão relaxante E gostoso Barulhinho do mar É, o horizonte aí como vocês podem ver do mar Dá pra ver que está chovendo lá Lá em alto mar tem chuva, hein Ó, acho que dá pra vocês verem bem na imagem Que está chovendo lá Lá em alto mar Será que vem pra cá? Hã? Chegar um pouco aqui Vamos molhar o pé um pouquinho, né Uh, geladinha Nossa, até um Mas é gostoso Piozinho, piozinho na barriga Água de tão gelada Mas é gostoso E agora Aquele Delicioso Opa, onde? Ali, ali, ali é um pequenininho Olha, ixi É um filhotinho Um filhotinho Priscila viu um Um peixinho pequenininho aqui Um mini peixinho, na verdade Né? Se ele voltar pro habitat dele, né Vamos ver se a gente vê ele de novo por aqui Esses dias Esses dias Nossas semanas atrás aí É mais uma vez Eu vi aqui um turista com um peixe na mão aqui É muito legal Então vamos lá escutar o barulhinho É muito legal Ubatuba Litoral Norte Paulista Venha conhecer Se não conhece Venha conhecer As belezas Os encantos Aqui de Ubatuba O canal Paraíso do Litoral Ele tem patrocínio, galera Cristina Rezende Móveis Tá afim de morar no litoral Realizar seu sonho De ter a casa própria aqui no litoral É com o pessoal da Cristina Rezende Móveis Telefone Se inscreva no canal Deixem o like Compartilhem o vídeo Nos siga aí nas redes sociais Instagram e Facebook E Facebook Vamos dar um pouco mais para trás E não esqueçam de ativar o sininho Hoje Hoje não vai ter live, galera Mas amanhã Como já é de praxe Nossa live Na parte da tarde A live A domingueira A live de domingo Nossa é garantida É, a gente vai dar um rolê Aqui por Ubatuba Aí vocês vão vendo Como é aqui Na baixa temporada É isso aí Valeu Até mais, pessoal Até mais